Ha 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 ha, espera do Piseiro, MTS e Ramonzi Lopada Acordem malvadão com a ressaca do carai Mas hoje é sexta-feira, então bora beber mais Bom dia, festinha, que hoje vai rolar Chama as danada, que nós vai remoar Vai ter muita bebida e muita curtição Chamei MTS, que tem o paredão Vem que vai dar bom, fora de matelar Toca um solinho que a noite vai gerar É o solinho pra bater no paredão Acordem malvadão com a ressaca do carai Mas hoje é sexta-feira, então bora beber mais Bom dia, festinha, que hoje vai rolar Chama as danada, que nós vai remoar Vai ter muita bebida e muita curtição Chamei MTS, que tem o paredão Vem que vai dar bom, bora desmantelar Toca um solinho que a noite vai gerar Vai, Fluxi, capricha Bora meu parceiro, Wagner Teclas É o trio da sacanagem Férias do Piseiro, Ramos e Lapada E MTS do Vim Wow!